Volta pra linha de 25 então, aí o Scarborough buscando a lateral, ganha os bloqueios, dobra a esquina, avança, vai pra linha de 5 e vai pra Endzone, é touchdown! Touchdown Alabama! 7 a 0 pra Alabama, poucos pontos até agora na decisão universitária, Bo Scarborough rasga pela esquerda, quebra um tackle, quebra outro, Ron Forrest! Touchdown Alabama! Bo Scarborough anotando o segundo, touchdown, Mary no jogo, um de 25, outro de 37, jardas, é o show do camisa 9! Segunda pra 5, bola na linha de 8 do campo de ataque, primeira aparição aqui de Clemson na Red Zone, aí o Watson vai tentar correr com a bola, ganhou os bloqueios e vai pra Endzone, é touchdown! Touchdown Clemson! Acertou 10 dos últimos 11 chutes aí o Griffith, bota lá dentro, terceira pra 6 aqui, passe pelo meio, acerta o Alvo Riffle, corta a marcação e vai pra Endzone, é touchdown! Touchdown! Touchdown Clemson! Touchdown! Aparece o Hanfro pra fazer a sétima recepção dele no jogo, o primeiro touchdown na partida, o jogo tá equilibrado aqui, 17 a 14 pra Alabama, depois de Alabama abrir 14 a 0, Hertz pro lado esquerdo, Oh Jay Howard, você veio! Então vai, vai pra Endzone, vai pra Endzone, é touchdown! Touchdown Alabama! Com o herói do título do ano passado, que tinha uma recepção no jogo, pra 9 jardas, não tinha feito nada, nada! Agora faz um touchdown de 68 jardas pra festa do torcedor de Alabama! Segunda pro gol, Watson joga pro alto e Mike Williams faz a recepção pra touchdown! Touchdown Clemson! Na quarta eles não vão pro futebol não, pode ser! Bom, não vai precisar de segundo, tem falta na jogada! Então vou segurar o berro, vou segurar o berro aqui pra ver se alguém se mexeu antes da hora, ou se Clemson vira o jogo! Offside! Touchdown Clemson! Touchdown Clemson! O Wayne Gallman virando o jogo para os Tigers! Que erro mental de Alabama nessa campanha! Tudo bem, mérito do Gallman, mérito do Mike Williams! Aí o Hertz, 30 jardas separando a Alabama da liderança! Hertz, o mar vermelho se abre, ele corre com ela, quebra o tackle e vai pra Endzone! Touchdown! Não dá pra dormir não, viu? Olha só, viu? Literalmente o mar vermelho pra Clemson Tide, pra maré vermelha virar a partida! Se mexendo ali o Gallman, Watson rola pro lado direito, faz o passe do TÍTULO! Do TÍTULO! Do TÍTULO! Do TÍTULO! Hunter! Renfro! Touchdown Clemson Tigers! Pra acabar com uma espera de mais de 30 anos, pra acabar com a invencibilidade de Alabama que vem desde 2015! Eram 26 jogos sem derrota! E agora o Clemson Tigers derruba o Clemson Tigers pra conquistar o TÍTULO Nacional! BOOM! Explodiu a estrela da morte! Vem aí o momento mais doce dos últimos 40 anos para Clemson! Ajoelhada da vitória! A festa é laranja na Flórida! O título é dos Tigers! Depois de Alabama abrir 14 a 0, Clemson buscando a virada! E conquistando o TÍTULO Universitário de uma maneira espetacular! A gente não vai acabar!